Mas não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana. Quem segue o raço do sol, com certeza sempre chega na fronteira. Uruguayana! Não te preocupa, Bagual, que campeiro não se engana. Quem segue o raço do sol, sempre chega uruguayana. O caminho é um pouco embora, alegre de ouvir daqui. Hoje quando a gente volta, tanto faz por hoje. Segue o seu ente o ar, que o sol apaga as brasas. Pois quem bebe duruguay, não vive longe de casa. Barranqueiro, que campeiro, assim eu canto. Aí no vento, vento, chassi, canto agora. Nessa terra onde eu nasci, que eu amo tanto. Mas me volto pra ofertia, a qualquer hora. Quero ouvir! Quero ouvir! Barranqueiro, que campeiro, que campeiro, que campeiro, que campeiro, que campeiro. Eu canto agora. Nessa terra onde eu nasci, Quero ouvir, que campeiro, que campeiro, que campeiro, que campeiro. A qualquer hora. Por onde quer que se entre, a velha Sinaragué? Por onde quer que se entre, a velha Sinaragué? Será que se entre, a velha Sinaragué? Pera escolha louça-se? O campo, cai do vento, vem puxar-se O campo agora Dessa terra que eu nasci E eu mudei, mas se volta pra qualquer dia A glória é... Olha só você! Marangueiro 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 Vem puxar-se O campo agora Dessa terra que eu nasci E eu mudei, mas se volta pra qualquer dia A glória é... Marangueiro